Ok, mais uma conversa com a joia da Companhia Artesãos do Corpo. Hoje é dia 6 de julho de 1920, o ano que a gente não vai esquecer. Estamos aqui de quarentena, bravamente, morrendo de saudades de todos. Então, hoje a gente vai conversar com o Léo, o Ederson está sempre junto para ajudar. E é isso, Léo. A gente começa perguntando para você como que foi essa sua entrada na Companhia. Então, vamos lá para trás. Uau! Como foi? Eu não sei dizer, assim, exatamente quando, nem como, nem porquê. Quando a gente faz as contas, elas custam um pouco, porque faz 10 anos que eu estou na Companhia. Eu conheci os artesãos em 2010. Foi uma amiga, vou falar o nome dela, Ana Sampaio. Ela me mandou um e-mail dizendo que ela tinha feito uma oficina e que ia ter outra. Ela fez uma oficina. Era um final de semana, isso. Era um final de semana e o tema, eu lembro bem, era a Manifestação. Porque nós estávamos nas épocas das Primaveras Árabes. Como esse tema devia estar inspirando a Companhia, o Estúdio, eu lembro bem de um exercício que era uma pergunta, né? Como você sai para uma manifestação. E eu lembro do meu exercício. Não lembro bem, né? Mas assim, eu lembro que eu sacudia as mãos antes de sair. Eu lembro disso, eu lembro disso, sacudia as mãos e pegar umas pedras numa mala que a Mirtz e o Ederson tinham juntado e colocar no bolso. Essa oficina, ela foi dada no contexto do Levante, não foi? De um programa que a gente fez para aulas em espaços urbanos. Era o Levante, não era, Léo? Foi até antes do Levante. Eu acredito que era uma coisa solta dentro de algum projeto aí. Mas não era o Levante. O Levante veio depois. Alguns meses depois, eu soube do Levante e aí fui no Levante. A gente tem que explicar o que era o Levante. Essa oficina, ela começou por conta da gente, com as Primaveras Árabes, a gente resgatou a ideia da TAS, né? Das Zonas Autônomas Temporárias. E a gente começou, de novo, a trabalhar na rua com essa ideia de apareça, né? Faça a sua performance e vá embora antes que você seja percebido. As TAS, elas são uma ideia do Hacking Bay, que também escreve sobre piratas, né? É um autor muito legal. Acho que até Hacking Bay, eu acho que é o pseudônimo dele. E ele fala que não existe lugar nenhum no mundo hoje que você esteja livre, livre das garras do neoliberalismo. Então, não tem essa ilusão. O que dá pra fazer é você instalar rapidamente uma, no nosso caso, uma performance. E antes que você seja notado, você sai. Notado no sentido das autoridades, dos impostos, das proibições, né? As pessoas que estão ali em volta estão vendo. E isso é muito, foi muito bom de fazer, né? E depois, realmente, daí veio o Levante. E aí, estava diretamente relacionado com as primaveras árabes. Eu lembro que a gente discutia em sala e depois ia pra rua, né? E aí você apareceu. Imagine só, 10 anos e nós estamos falando de manifestações do mesmo jeito, né? Ah, que legal, Léo. É, eu lembro que a gente depois, durante o Levante, a gente convidou você pra vir pra companhia, né? Eu identificava muito o seu corpo e a sua maneira de se movimentar com o Ivaldo Bertazzo. Mas, na verdade, conta um pouquinho. Eu acho que você nem ficou muito tempo, né, no Ivaldo Bertazzo. Nossa, é uma coisa assim, de onde vem a movimentação, né? Eu, sim, fiz o Ivaldo Bertazzo. Eu lembro que, assim, foi em 2008, em que teve um projeto do Ivaldo que chamava Invasão da Bienal. E aí eu participei desse projeto e foi muito... Ah, foi um divisor ali, porque até então eu acho que eu não tinha noção, sabe, desse mundo das artes mesmo. Eu fazia aulas de dança, sem nenhuma pretensão, era muito, na verdade, uma descompressão. Porque eu tinha uma rotina de trabalho bem dura e bem rígida, assim, bem burocrática. E aí eu saía do trabalho e duas vezes por semana eu ia dançar. E ficava com outro cansaço, né? Que era muito bom. E nisso começam a aparecer as pessoas que falam de coisas. E aí as pessoas falaram, você não vai fazer uma audição lá do Bertazzo? E aí eu fui, sabe, com uma ingenuidade, assim, ou um frescor de... Uma entrega, assim, tão... Ah, tão despretensiosa, né, porque eu não tinha, não tinha mesmo esse caminho profissional, assim, de dança. Talvez nem imaginava. E aí eu entrei nesse projeto do Bertazzo. O Carl sempre envolve muita gente, são projetos grandes. Ele tem marcas muito registradas, né, coisas muito... E aí eu estava envolvido nisso. E aí eu falei, olha, é possível, né? Mas eu creio que, assim, a primeira pessoa que falou assim, Você quer trabalhar com a gente, que usou essa palavra, foi a MIRT. E... É, sim, usou esse verbo, trabalhar. Porque até então o que era trabalhar, pra mim, assim, Era ainda uma ideia de bater o ponto, De... Muito ligado à sobrevida e sobrevivência. Pela... Por toda a história da minha família, Pela história da minha mãe e do meu pai, E pela... Eu comecei a trabalhar com os 15 anos, né, como office boy. Porque tinha uma coisa de ajudar na renda da casa. Isso era muito importante. Sempre é, né? Mas naquele momento, E minha mãe tinha, assim, acabado de se separar do meu pai, Era meio crucial. Porque ela, como mulher, com quatro filhos, Ela tinha essa... Essa... Como eu diria... Era uma preocupação, né, né? Então, Essa missão de dizer, Para os meus filhos, agora não faltará nada. Porque ela já não contava mais com o meu pai, né? E, de fato, desde então, Tenho pouquíssimo... Nenhum relacionamento com o meu pai. Então, A partir daí, isso começou a me vir o trabalho, né? Trabalho, 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 trabalho. Eu só fui pensar mesmo no dia em que eu fui demitido de uma empresa, Sem muito pensar, assim. E tive um período de recesso, assim, sabe? Um quadro que eu não falo sabático, porque eu não sei dizer se foi isso. Foi quando eu me aproximei das artes. Foi quando eu me aproximei das artes. É legal essa sua observação de que o cansaço do trabalho formal é diferente do cansaço do trabalho artístico. Talvez, no artístico, a gente trabalhe até muito mais do que no formal, né? Mas ele é um... Os movimentos que a gente faz, eles nos recompõem. Eles voltam pra gente. E os movimentos do trabalho formal, eles te esgotam e não fica nada pra você. Eu acho que é um pouco isso. Não sei se vocês concordam. Sim, e também o que é produzido, né? Porque o que é produzido através do teu trabalho artístico, você consegue acompanhar, né? Você faz parte do processo, você acompanha o desenvolvimento daquilo, você executa aquilo, vê a reação da plateia ou do público, enfim. Existe um ciclo que a gente acompanha do trabalho artístico, né? E o trabalho formal, geralmente, você não... Você faz uma função e nem sabe pra que tá fazendo, nem sabe aonde vai aquela peça que você criou, enfim, você perde a linha, né? Da produção. E no trabalho artístico, você tá envolvido praticamente todo o seu ser nessa obra. E isso é totalmente renovador. Eu concordo com essa diferenciação, né? Do trabalho artístico com o trabalho formal e com o cansaço desses dois trabalhos. Eu penso que, assim, completando, o trabalho artístico, ele... Ele traz um interno muito forte, né? Em nenhum momento você pode esquecer de você. Alguns outros trabalhos, o externo parece que é tão maior que você acaba... Acaba não olhando, né? Pra você dentro do processo, dentro daquela coisa. Sim. E de lá pra cá, quanta coisa você já fez, não, Léo? Acho que deu uma travadinha, né, Léo? E aí, santa internet, não? É, a internet trava... Também eu me dava conta de que o Léo tava... Há dez anos, né? Há dez anos, companhia. É bastante... Aqueles encontros do Levante e dos workshops na rua, eles sempre foram muito produtivos, né? Sempre trouxeram pessoas bastante interessadas, né? Pessoas que gostavam do trabalho na rua, mas queriam fazer aquilo de uma maneira formal. Da mesma forma como faziam a Quatro Paredes, queriam... E essa questão do trabalho na rua, eu vou contando enquanto o Léo se reconecta. Ele... Ele começa muito antes de eu ter a companhia. Desde que eu dava aula, eu lembro, na Secretaria de Cultura de São Sebastião. Que eu pegava os alunos e me levava para os lugares da cidade, que são muito bonitas, né? São Sebastião é uma cidade histórica. E ali a gente ia instalar movimentos para ver como que era essa experiência na rua. Daí, quando eu comecei na Escola Macunaína de Teatro, eu levei isso às últimas consequências, né? Eu fui... Estou contando aqui, Léo, enquanto você se reconecta desse histórico da rua. E aí, no Macunaína, eu também não deixava ninguém... Dentro da sala. Então, a gente tinha o momento de fazer as propostas dentro da sala. Mas como eu também trabalhava em conjunto com professores que estavam montando espetáculos, então eu pegava o tema desse espetáculo e eu ia instalar na rua. Então, por exemplo, tinha lá uma fala do Rei Lía. Então, a gente ia para o bairro ali dos Campos Elísios e sempre havia uma conspiração do universo para que a gente encontrasse portas, paredes, chão, situações que a gente nunca tinha notado. Então, a gente encontrou uma porta imensa, bem antiga. E aí eu falava, agora você vai falar seu texto diante dessa porta para as pessoas, né? Porque eu sempre trabalhei não com o texto, mas com o subtexto, que é ali que está o corpo. E, especificamente, também levando as pessoas para buscarem inspiração na rua, que é o movimento contrário, né? E depois trazer com a sala de aula e trabalhar aquilo artisticamente. Não como é na rua, que não interessa, senão Farid tiraria uma foto, né? Mas dando um upa, né? Dando um, trabalhando com uma oitava acima para que aquilo tivesse um efeito simbólico, metafórico do que aquela pessoa acabou de viver. E na companhia, a companhia Atesãos do Corpo, na verdade, os espasmos urbanos, ele nasce na Avenida Paulista. Na rua. Porque a gente ia para lá e... Porque eu trabalho com o Laban, o Rudolf Laban, que sistematizou a expressão corporal. E ele trabalhava também, no começo, com o Kurt Yoss. E depois eles se separaram e criaram dois sistemas um pouco diferentes. E o Yoss, ele tem uma classificação, que é mudança de primeiro grau, movimento, mudança de segundo, que é muito interessante, né? Então, eu também trabalhava com isso. A gente ficava observando a rua longo tempo. E depois, eu fazia propostas do tipo, qual é a velocidade do deslocamento das pessoas? Muito simples, né? Então, nós vamos colocar uma mudança de primeiro grau. Nós vamos modificar essa velocidade. O que ia ser para mais, o que ia ser para menos. E a gente escolheu menos. E a partir daí, que começou tudo, né? Esse menos, ele foi sendo desenvolvido a ave eterna, né? E a gente, essa instalação, né? Chamada Olhar Urbano, o Léo já apresentou ela algumas vezes, né? Em Maceió, na cidade do Porto, e aqui em São Paulo. Como você sente, Leandro, essa relação do corpo com a cidade, né? A gente, citando essas três cidades onde a gente já apresentou esse trabalho, né? É um corpo diferente, o corpo que dança e que se relaciona numa grande capital como São Paulo, repleta de, sei lá, 14 milhões de pessoas, no centro comercial em Maceió, e na cidade do Porto, e em Lisboa, onde a gente apresentou também esse trabalho. Você sente a relação do corpo e a cidade? Ele pulsa diferente em cada paisagem? Sim. E como, né? Uma das coisas que a gente foi aprendendo, né? E que a companhia coloca bem forte como treinamento, né? Que você constrói um corpo pra chegar até a rua. Então, todos os treinamentos que a gente faz, né? Yoga, Toho, Tai Chi, e tantos outros, de dança, eles parecem que vão te preparando pra você chegar numa realidade que é um pouco maior que a sala. Só daí já tem que bater uma ideia de humildade, né? que a rua não está ali pra te ver. Tem uma coisa muito maior acontecendo, né? Que é todas as vidas que estão transitando ali. Quantas vezes a gente percebe em cena que alguém tá passando entre nós e aquela cena é a mais importante. E a gente, como observador ali também, a gente quer que aquela cena importante seja vista. Porque aquilo é a vida do local, é a realidade do local, é como as pessoas estão ali no seu cotidiano. Se tem diferença esse corpo na cidade, tem. Porque muda primeiro a maneira de receber, né? Receber as artes. Essa recepção, ela é diferente. Não precisa nem ir muito longe. Você vai em São Paulo, você faz uma cena de um dos lados da Igreja da Santa Cecília e você vai pro outro, ela já vai ser absolutamente diferente. Sim. Porque de um lado tem as barraquinhas, do outro tem o bar. Então, você tá como um... Eu acho que um personagem da vida ali mesmo, né? Você tá colocando a arte pra rodar, né? Não tá separando. Então, de repente, é interessante, no meio da sua performance, ter acontecido tanta coisa que, de repente, é não fazer, né? Não tem muita coisa. Não falta. Deixa a vida... É fácil. É fácil. Seja atento às pessoas, né? Atento a... Tem uma questão de exposição também, que ela é... Ela é grande, né? A rua é esse terreno, né? Esse terreno que... É engraçado a gente falar da rua, vocês falando, porque a gente tá em casa, né? E a gente tá sem esse terreno, que é um terreno que também é de embate. Ele é o terreno onde as coisas acontecem, onde a gente conflita muito, né? A gente prepara esse corpo, talvez, pra não entrar tanto em conflito quando você vai pra rua com uma proposta que a gente nem sabe se cabe ali, como as pessoas vão receber, quem são essas pessoas, como tá o mundo aí fora. É uma pergunta que você faz dentro da sala e pra você quando você tá lá respirando, antes de sair. Porque se você não fizer, você não vai ter lastro pra se manter ali 10 minutos. Você vai querer ir embora, vai te dar uma agonia. Vai te dar uma agonia. Dependendo do que você te relaciona, vai te... Vai te derrubar em cena, minimamente isso. Sabe? E é muito interessante... Foi sim. Respondeu. É muito interessante a gente refletir também, enquanto grupo e enquanto artista, ao longo desses 21 anos, as mudanças... Porque a cidade também é um organismo vivo, né? E a gente percebe as mudanças na relação com a cidade, na relação do público com a arte que se apresenta e se coloca ali no espaço público. A gente percebeu, ao longo dos últimos quatro anos, a violência verbal e física com relação aos artistas. E isso, na rua, a gente está um pouco exposto, como você falou. E se o nosso corpo não estiver firme e forte para combater politicamente e poeticamente, essa violência, a gente desaba, né? A Mirth sempre fala, a rua, ela está mais violenta, então, olha, fiquem atentos, mantém o seu coxi, o teu estado interno fortalecido para você não entrar no embate, não é nem no embate físico, mas no embate energético, né? Está preparado para enfrentar a rua. Eu acho que essa observação que o Léo fez, logo no comecinho que ele estava falando, ela só é possível com a maturidade do ator, né? Que o Léo tem hoje. Que é, de repente, é melhor não fazer nada. E eu gosto muito dessa possibilidade, dessa segurança que cada um na companhia tem de decidir ali na hora que ele vai parar, né? Então, eu acho que isso só é possível com maturidade artística, que só vem com o tempo, né, Léo? Só o tempo é que a pessoa conquista. E na relação com os outros, né? Nessa confiança de que eu posso decidir em cena aberta, eu vou parar. isso é normal e todo mundo assimila, né? Às vezes, nem vê. É tanta coisa que está em jogo que nem percebe que a pessoa parou. O que eu queria resgatar um pouco com você também, nesses dez anos, que foi muito bonito a gente ver você ganhar essa maturidade, passar por todos os cursos da companhia e também as coisas que você fez por fora, você fez canto, você fez faculdade. A pesquisa na educação somática também, que o Leandro... É, isso que eu ia chegar lá, né? E aí você vai e se encanta pela educação somática. Aí também queria conversar um pouco com você sobre isso. O que você gostaria de falar? A educação somática tem que falar o nome da professora, que é a Luciana de Carvalho, e que ela... Fiquei três anos com ela lá na Praça das Artes, na Escola Municipal de Dança, nesse curso, que era Educação Somática e Dança. E vale a pena falar que esse curso não existe mais, né? Na Praça das Artes, como tantos outros que deixaram de existir ali. Mas eu fiquei, nesse tempo desses dez anos, eu fiquei uns quatro anos estudando na Praça das Artes, Dança Contemporânea e Educação Somática. E... me veio como uma... como uma... descoberta e também um complemento do que a gente já estava fazendo aí na companhia. Porque... tem uma relação bem, bem, bem... próxima com a dança. Porque quando você fala em psicomotricidade, organização do corpo, você está falando em dança, né? Você está falando num corpo que consegue girar e saber onde está. Né? Isso é fundamental, né? no palco, não. Exatamente. Há controvérsias, né? Tem histórias da companhia que a gente não vai revelar que há controvérsias. Né? Há outras possibilidades, mas essa possibilidade de girar e saber onde está também existe. 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 E nessa 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 ideia da somática, porque ela, enfim, é pouco conhecido e é difícil de explicar, né? Porque a gente entende o corpo quase como uma caixa. Né? Ou muita gente entende o corpo como uma caixa. E o que está além disso, né? O corpo é entendido como relação, como o que ele produz, como o que ele expressa, né? A ideia de que o meu corpo termina na linha da minha pele é muito pequena da somática. Né? O corpo vai além, o corpo está na... Né? Eu lembro que, só para dar um exemplo rápido, aqui em cima de casa, o chão é de cimento queimado. e o pedreiro queria lixar o pido depois que ele fez o movimento que ele patrou a espada. Aí eu falei para ele assim, mas é lindo, é o movimento que você fez com a mão de passar a colher e queimou o cimento. Foi um desenho lindo. Aí ele falou assim, e não é? Como é que você tem razão? Não é? Não sei, né? Porque é muito acostumado a um padrão, né? É quase que automático você... Ah, já que fez, vamos então lixar, vamos acabar. Né? Por exemplo, as práticas somáticas, no geral, elas têm muita ideia de chegar no corpo, né? Ah, tá. Primeiro ele dá um respiro, depois você faz o toque da pele, depois você percute, depois você, sei lá, faz alguma outra coisa, até você chegar no movimento, até você chegar na dança. Esse caminho é sempre construído numa aula de várias abordagens da educação somática. Um lindo bem rico. É, um bonito, muito bonito. Bem rico. E dialogar com a dança, com a ioga, com... Eu ia falar, né? É isso que... que permite que você, além de você ser praticante de ioga com o Ederson, você começou a dar aula também. Porque existe uma maneira de pegar a ioga e a educação somática e criar um caminho interessante e seguro para o aluno poder se exercitar. e isso é muito legal. E eu acho que uma coisa que dá gosto de ver, como você ficou muito encantado e te fez muito bem a prática do Tai Chi, com o Sensei do Tai Chi, no Tai Chi também, com o professor René, mas com o Aikido, com o Sensei Bueno e o Doho com o Sensei Tochi. Mas no Aikido, você gostou muito também, porque a gente fez pintura e Aikido que é bom, nós não fizemos, eu pelo menos. Mas o Sensei Bueno instalou uma dinâmica que foi muito bonita na companhia, que era o check-in e check-out e as frases que você sempre repete, que a gente está tentando fazer nessa quarentena, que é você entrar, marcar presença e sair com elegância. Sair com elegância... Entrar com suavidade, marcar presença e sair com elegância. Isso, isso você aproveitou, todos nós aproveitamos, mas você sempre lembra, porque se a gente passar isso para o movimento, não só, e para as situações da vida, você entrar com suavidade em todas as situações, não sei se todas, mas daí você marca a presença, como você marca a presença, de que maneira e para quê e sair com elegância. Acho que a gente está tentando nessa quarentena. Talvez a gente não tenha entrado com suavidade, porque para nós da companhia foi uma coisa muito violenta, a gente talvez não... Eu fico me perguntando se a gente soubesse que iria ficar quatro meses longe dos outros, o que a gente teria feito, né? Bom, ainda bem que a gente não soube, né? Foi melhor assim, foi ficando, ai, daqui uns 15 dias a gente vai se ver, não, daqui um mês, não, também não, daqui dois, daqui três, daqui quatro, ai, socorro, gente, quatro meses, né? E aí nós fomos nos reinventando, fazendo vídeo, né? Até você foi uma das pessoas que começou a trazer essa ideia de, olha, gente, presta atenção e talvez a gente tenha mesmo que encarar essa questão do movimento, do vídeo, né? Você trouxe essa discussão. E trouxe argumentos consistentes, que acabaram enriquecendo a discussão sobre isso, né? É, se quiser falar um pouco, né? Como criar essa terceira via, né? Como que você colocou, mesmo, essa ideia, né, Leo? Como que foi? Essa ideia, eu acho que é porque a questão da arte, você não quer parar de cá, né? Esse ser, você não quer que ele esteja isolado. E a maneira que a gente está chegando nas pessoas por hora, como comunicação, é por esse quadradinho aqui, quantas pessoas dizem, jamais imaginaria que a gente conseguiria isso, mas é muito diferente, né? É muito diferente, é uma maneira de pensar a dança, o corpo, a cena, que nós não nos habituados, realmente assim, dizer que não é experimental, é experimental, sim, a gente não sabe se isso é também um momento, né, desse contexto, né? Vamos chamar de intervalo? É, porque a gente vai gostar, pode ser que a gente goste. Ou se a partir daí surjam coisas mesmo, né? Que você falar, isso é interessante, isso dialoga com aquele formato, isso cabe nessa tela, isso aqui não cabe, mas sobretudo você está mantendo a chama, né? A vida interior e você está criando, você está fazendo, e isso é isso é um é uma necessidade, é uma necessidade e você matar essa possibilidade de criação, né? Ou, vou citar a pinabalda, aquela frase mais famosa, né? Dance, de outra maneira, a gente está perdido, se você tem um metro quadrado livre para dançar, dança, se você tem uma laje, vai dançar na laje, sabe? Vai contemplar o sol, né? Você está dentro de casa, cuida dessa casa, de todas as dimensões, essa vida interior, ela está, no meu caso, ela tem sido muito vista na pandemia, eu estou olhando para mim, e encontrando coisas que eu falo, olha, que legal, Que bom que você cheguei, outras coisas que eu falo, nossa, isso aqui, você pode, né? Você pode ser melhor nesse sentido, você pode ser uma pessoa maior, das coisas que a gente perdia também quando estava lá fora, né? Eu vejo o pôr do sol todos os dias, eu falo assim, quantas vezes eu vi o pôr do sol desde uma sala com ar-condicionado na minha vida, ou, sabe? Eu não, essa contemplação, e a gente ficou com a gente contemplação, né? Enquanto companhia, a gente não saiu fazendo, de chegar nesse formato aqui, de começar essas experiências, foi uma coisa bastante refletida, porque a nossa dinâmica é muito coletiva, né? Eu acho que para um grupo que se configura, né? Como a gente, né? Que a criação e o estímulo e a inspiração também vem do outro, né? Não tem criação em solos na companhia, né? Então, isso é... Foi uma questão mesmo, né? Como a gente se entender criando e dançando sozinho e dentro da própria casa, né? Foi um desafio mesmo e eu concordo que teve esse momento de contemplação e de calma, né? Vamos ver o que vai acontecer antes da criação, né? E a gente pensa nisso, né? A Mites fala que a gente não vai... Resumindo-se a mim, né? Que a gente não vai se ver nos olhos da plateia, não vai ver o nosso reflexo no olhar da plateia. Então, pensar que a gente, né? É quase que trazer para intimidade, né? Esse seu reflexo no olhar da plateia, né? Em algum momento vai ter alguém assistindo isso daqui. E se eu estou fazendo isso, meu desejo é chegar nessa pessoa de alguma maneira, nessas pessoas. Então, no terreno do... não materializável nesse momento, eu penso que sim, eu estou me vendo nos olhos dessa plateia, né? Agora, mais próximo da Mites e do Ederson, mas quem assiste, enfim, tanta pessoa que não fornega ao teatro, né? Não assiste assim. Sim. Agora, essa questão do solo, né? O Léo é uma das pessoas que mais trabalha solos na companhia, mas não porque as coisas acontecem de uma maneira orgânica, natural, né? Dependendo da peça, daí... Mas existe uma personalidade na movimentação, né, Léo, que encaixa em muitos momentos esse seu destaque, assim, né? Agora é o Léo que vai falar sobre isso. e a utilização de vídeo, a gente já faz há bastante tempo na companhia, mas os vídeos no palco, né? Que a gente junta com cenas e eles compõem ou ajudam a alavancar a cena. Até no solo que o Leandro faz no tempo suspenso, né? Ele é acompanhado de uma projeção do mar que fica muito bonito. Aquela dança é muito forte, né, Leandro? E que abre o tempo suspenso. E você, quando apresentou esse rascunho desse solo, muito pouco foi mexido, né? Talvez nas velocidades, talvez, mas ele já foi, ele já nasceu quase que pronto e daí foi só instalar e adaptar, né? o que vinha antes e o que vinha depois. Ah, deixa eu puxar um gancho aqui de uma conversa que a gente tá falando e o... nesse solo específico, o Leandro dança com uma... um figurino que a Mirtes inventou ou relaborou, não sei qual a ideia, e o Leandro, tanto você como a Mirtes tem esse gosto pelo figurino, pelos elementos cênicos, naquela dança a roupa ela é muito importante, né? O vestimento, a vestimenta ali, a calça que você dança, a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Como aquilo te estimulou, ampliou a tua dança, trouxe outras camadas, outras, enfim, outros estímulos, como que a... acabou de estourar uma bomba. Como a roupa e o figurino afeta a criação na companhia e especificamente nesse solo? Eu gosto muito de roupa, né? Não tem muita roupa, mas a ideia de você se vestir já é uma coisa a ter. E aí? Opa, cortou. Cortou. É porque o Léo, ele traz... Eu e o Léo gostamos muito de assistir, de pesquisar alta postura. A gente se encanta com essa arte que a gente considera arte e que ela vem sendo cada vez mais um espetáculo teatral. O cuidado com a música, com a luz, com a maneira com os... As pessoas que focam. É. Então, eu e o Léo, a gente está sempre conversando sobre figurinistas, sobre... Falando de roupa, tem o Caimim. Oi? Falando de roupa, tem o Caimim. E daí caiu. Caimim, é. Então, quando começou, acho que esse semestre, né, Léo? Você trouxe um... Quem era mesmo? O Guth? Foi o desfile da Guth? Que tinham aquelas... Como... Assim, você está sempre encontrando sugestões, né, pra gente, não necessariamente que a gente vai copiar, né, mas, de alguma maneira, nos inspira, né? A gente inspira e porque é muito visual, né? É. E, por exemplo, você pensa em um desfile, que eu sempre mando desfile, né? Você... A força está no traje, né? Na roupa. Na roupa. Aquela... Você vai... Às vezes, tem uma pessoa ali que é lindíssima, interessante, e você fala, nossa, nossa, que roupa, né? Porque seus olhos estão voltados para aquilo e aquilo comunica muita coisa, né? Sim. E esse desfile da Guth, especialmente, eu lembro que foi do ano passado, a gente ficou bastante... viu algumas vezes até, né? Porque tinha a questão das máscaras, todos estavam mascarados, né? No desfile com umas máscaras de acrite, umas máscaras bem agressivas, né? E... Porque, na verdade, a garça canta com tristeza, a gente ainda nunca vai abandonar esse tema, né? Então, o tema da distopia, ele volta sempre, né? Então, a gente tá sempre ligado, mas nós dois temos essa preferência, né? E quando a gente foi pra Paris, Léo? Que aventura! É verdade! Nós três, né? Se apresentamos em Paris. É. E... Ah, foi uma experiência, né? A gente foi pra lá com a peça sobre o começo com o fim. Fomos muito bem recebidos, né? Pelas pessoas. Pelo Centro Cultural Japonês que nos acolheu, a apresentação aconteceu dentro desse Centro Cultural. Foi muito bom. Sim! E... Aquela coisa de viajar pra dançar, né? Ah, o que eu posso dizer? É gratificante. Tem... Fica... Fica... Um... Bórias, né? E a peça... Eu acho que a peça quando ela... Eu acho que foi a última vez que nós encenamos sobre o começo. Foi, né? Foi, né? Foi, né? Foi, né? Foi, né? Foi, faz tempo. Faz tempo. E parece que quando a peça... O Ederson antes tinha perguntado, né? A diferença de cidades. Mas parece que quando a peça viaja, assim, ela cruza o oceano, parece que ela volta maior, não sei. Ela volta com outros significados, porque a gente tem que... Numa viagem, a gente precisa fazer algumas adaptações. Seja... Desde a tradução da peça, até a questão do figurino, a questão do que é possível transportar. E aí a gente fala, nossa, essa peça ficou melhor, assim, né? A gente, de repente, excluiu uma cena. Nossa, sem essa cena, ela faz mais sentido. Ela fica mais... Mais bem preenchida, mais... Mais melhor de fazer, né? E o Sofro começou o fim, acho que foi um crescimento ali. Tava um frio! Frio! Eu fiquei muito feliz, né? Porque eu sempre... Eu tenho essa questão de... Tomara todos pudessem ir fazer várias viagens, porque é isso que você falou, a peça volta maior. Quando você sai do seu país e vai mostrar para uma outra realidade, né? E fora que a gente gosta de viajar juntos, e é uma diversão. Foi muito bom, né? A gente dançou na rua, Paris é uma cidade plena de cultura, né? E você foi ótimo companheiro. Até eu lembro que um dia a gente estava passeando e tinha umas esculturas, né? E eu falei, Léo, você está observando essas esculturas, Léo? Não, você tem que observar, Léo. Como que você vai ser um coreógrafo se você não se prepara com esses movimentos, né? Entrei em umas de dar aula. Mas eu lembro muito da gente sentado naquele café ali na esquina, né? E que a gente pode ficar ali sentado olhando a vida passar, né? Foi muito bom, né? Essa viagem foi muito legal. E aí você também fez uma grande viagem para Marrocos, Alemanha, mas aí foi de férias, né? Aí foi parar até em Rupertal, lá na Vânia. Conheci. Pena que o teatro estava em férias, né? Era Júnior, lá o teatro de Rupertal. Mas foi uma viagem tão... Eu fui no Marrocos, num casamento. Isso é muito engraçado. É coisa que não pensei. Na verdade, eu acho que eu pensei nisso. Isso é uma coisa muito doida. Contando aqui para vocês. Não sei se já contei. Um dos lugares que eu tinha no imaginário de conhecer na minha vida era o Marrocos. Não me pergunte por quê. Olha! Coisa assim de... Uma vez eu falei... Ah, eu lembro, sim. Eu na faculdade, né? A primeira faculdade que eu fiz foi turismo. E eu lembro de um professor falando do Marrocos. Ele falou do relevo do Marrocos. Era um país que tinha uma altura de altitude muito grande perto do mar. Então, assim, você, no mesmo dia, você podia estar na praia, subir e ver neve. Não sei nem se isso é verdade. Mas tu encantou. Mas aí eu lembro de naquele... Naquele momento... Travando. É engraçado. Anos depois, estava lá. Estava lá. Num casamento de uma amiga marroquina com um amigo brasileiro. É um casamento muçulmano. Talvez, não sei. Talvez assista a outros na minha vida. Mas nunca tinha visto uma cerimônia do islamismo num casamento. De como funcionar. Enfim, estava bem perto da cultura, né? Tive esse privilégio de nem estar como turista, né? De passear nas casas. De conhecer as pessoas de lá. Quantos dias de casamento, Léo? Ela fez três dias. Mas diz que não... Que ela foi assim... Foi simples. É... Ela resolveu fazer uma festa... Simplificada. Que maravilha. Foi uma viagem linda e muito legal essa. Foi muito bom. E a Alemanha, né? É legal falar. Porque também não pensava que eu cruzei o país de bicicleta, né? Eu e o Daniel, a gente inventou de olhar o mapa e fazer e ver o reno. Ah, e aí a gente fez o curso do reno inteiro na Alemanha. A gente começou lá em Alemanha e terminou lá em Amsterdã de bicicleta. Foram 12 dias. Foram 12 dias. Então, foi uma viagem muito... Ah, foi muito legal. Muito, muito legal. Muito. Não choveu. Não choveu. Não choveu. Não choveu. Não choveu no último dia. Que legal. É uma coisa que a gente tem que agradecer. Porque só queria o quê? Quais eram as principais preces, né? Que faz a bom tempo e que a gente tem algo de energia pra fazer. E rolou. Aconteceu. Rolou. Das viagens da companhia, quais que você gostou, Mário? Que você gostou? Tirando Paris. Paris. Olha, Mirce, eu gostei muito da Costa Rica. E é talvez um lugar que eu queira voltar um dia. Pela... Eu acho que pelas pessoas mesmo que eu encontrei lá. O povo. O povo da Costa Rica. Eu acho que é bem... Sabe assim? A gente diz que tem o chacra do coração aberto. As pessoas lá. Cheio. E... E um país de natureza linda. Cheio de problemas. Cheio de problemas. Parece que o país, pra ser lindo e ter muitos recursos, ele tem que... Tem que ter problemas. Essa parte social e... Fala... Mas... As pessoas ali. E... Uma vontade que eu tenho, assim, já que eu falei do Marrocos. Uma vontade de explorar o Caribe, né? Parece ser um lugar, pra mim, muito interessante do mundo. Quem me será? É. Deve ser muito bonito. É. Essa viagem que a gente fez pra lá, ela foi muito sacrificada, em certo sentido, né? Porque o festival, ele... Ele... Ele deu a passagem... Quase... Até pra gente... A gente teve que... Quase que brigar pra que a gente não chegasse lá e se apresentasse no mesmo dia. Porque era isso, né? Eles queriam. Uma viagem muito... Então, foi uma viagem muito cansativa. E a gente não pôde ficar porque era caríssimo. E se nós tivéssemos que voltar depois do que o festival deu a passar, nós teríamos que pagar do próprio bolso. E nós fomos em sete, oito pessoas, na época, né? Que foram pra lá e isso ia sair caríssimo. Então, a gente não tinha como, né? Mas eu também fiquei com essa vontade de voltar, né? Mas a gente não sabe o que vai ser do mundo, né? A gente apresentou lá o Tempos Penso, né? Sim. Foi. E foi uma apresentação impecável. E, justamente, o festival falava sobre essa relação de corpo e imagem, né? Tanto que o Tempos Penso foi por conta... Foi selecionado, foi convidado por conta desse diálogo com o vídeo e com a projeção, né? Então, dialoga com esse momento, com a discussão que a gente estava falando, né? Dessa relação do corpo com as tecnologias. E esse espetáculo tem um pouco isso, né? Como ampliar a dramaturgia através da inserção de imagens e de vídeos em cena, né? E o Dorho, Léo? Eu acho que quando você começou a fazer Dorho, daí foi um outro salto, né? De qualidade, de movimentos que você deu, de compreensão. Eu acho que hoje você, na companhia, é uma das pessoas que mais... Tá ao lado do Dorho, né? O Dorho é visceral no seu corpo, né? Como que... Você lembra como você começou? Eu não lembro quando também, mas... Fazendo as contas, já deve fazer uns 5 anos de prática, Dorho. Do Dorho com o... Com o... Do Toshi. Assim, dele... Porque ele... Essa coisa de... Eu sou muito grato, assim, a essa possibilidade. Hoje não que a gente está em casa, né? Mas do... Do Toshi vir para São Paulo, né? É... Porque... Parece que a gente faz uma ponte com o espaço do Toshi, né? Para... Para que as pessoas possam aqui, no final de noite, né? Que estão as quartas-feiras, fazer essa prática, né? Porque os deslocamentos nessa cidade são uma coisa muito louca, né? Sacrificada, muitas vezes, né? Sim. E... E... Essa possibilidade de estar no estúdio, né? Com as aulas de Dorho... Ela é... Eu sinto que ela tem que ser aproveitada, né? E... Eu fico muito... Eu sempre falo que eu fico feliz de conseguir manter esse espaço na vida, né? Porque... Quando... O Dorho é uma prática de imersão, eu acho. Imersão. Porque quando você faz Dorho, você está fazendo Dorho, né? Não... Não fica a dúvida. Não fica a dúvida, né? Quando tem dúvida, o corpo fica pequeno. Da... 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 É... Agora... Quem vê você assim, né? Todo sério, não é capaz de imaginar o que você é engraçado. Você é muito engraçado em cena. Em determinadas cenas, né? Quando a peça... É... Eu estava até falando com o Marcelo, eu acho que... Tem momentos que... Ah, não. Acho que foi com o Riro. Porque eu falei... Riro, eu até hoje não vi o que você faz no seu convívio. Né? Isso que é confiar no elenco. Eu não sei. É porque ele faz um... Um deslocamento... Na... Na... Na cena do louco. No espaço da peça que não passa pelo meu campo de visão. Mas... Quando a gente está fazendo... Ou seja, na rua... Várias vezes eu já parei pra dar risada, né? A sua entrada no Três Mamilos, na cena do bairro. É assim... É a glória. É muito engraçado. É... As coisas que você compõe na cena dos quadros de uma exposição. É... Enfim, né? Eu acho que quem te vê assim não imagina... E eu fico sempre me culpando porque eu acho assim... Ai, a gente devia fazer mais cenas não só de dança, né? Com você e de cenas mais que levem mais pra esse lado, mas... E você faz muito bem, né? Então, só pra lembrar... Quem tá assistindo, que não te conhece... Ou mesmo quem conhece, né? Pra lembrar... Aliás, na companhia as pessoas no geral são muito engraçadas, né, Léo? Eu acho que a graça, ela surge muito no fazer, né? Porque ela vem da relação, né? Assim... É... A gente não tem essa coisa muito... Muito matemática do... Aquele humor de... Corpo matemático. A gente, né? Tem nossas... As nossas relações e assim... O risco é sempre uma coisa, né? Se fala assim... Ah, não imagina... Talvez o risco seja muitas vezes uma coisa inesperada, né? E aí você tá em cena e... A vassoura da Fanny na... Na beleza tem três caminhos... Você anda e você fala... Quebra! E aí... Você começa a rir. Só de você rir aquilo já é engraçado, né? Parece... Porque a gente não tem uma dinâmica de... Não disfarce o que não estava, vamos dizer, previsto. Porque poucas coisas são previstas quando a gente começa uma cena, né? Na maioria delas. E se acontecer algo além disso, não queira disfarçar. Porque é pior, né? A gente assume e incorpora e... É... É aquela ideia que a gente bate sempre de que o objeto em cena ele é muito poderoso, né? Ele tem uma... Ele compõe ali de um jeito que eu... Estou manipulando o objeto, mas eu não tenho total controle sobre o objeto. Isso é uma... Né? A vassoura... A vassoura pode quebrar, a vassoura pode cair. E... E aquilo é a cena também, né? A vassoura está em cena. É. Quando você... Eu acho que pode chegar a dizer que ela compra a cena, mas ela está presente. É. Quando você dança com a Fanny, porque a Fanny ela também tem uma habilidade infernal de estar presente na cena. Então, assim, ela está ali com você, é... Absolutamente presente. É um negócio ótimo de assistir, né? E mesmo quando ela também faz com o Ederson, né? É impressionante. Então, são parcerias muito engraçadas. Eu acho que o humor tem muito a ver com a presença, né? Com a presença de física e de espírito e presença na circunstância, né? Porque as cenas da companhia que são engraçadas ou que levam para o humor, elas estão muito conectadas com o jogo, né? Tanto no Espasmos Urbanos, como na Beleza Tem Três Mamilos, existe um jogo proposto. E quando você está presente nesse jogo, né? A gente, de novo, falando de presença, o humor, ele acontece, né? Se você foge desse jogo, né? E está ausente ali daquela brincadeira, eu acho que o humor e a graça não vai acontecer. E tem uma sutileza que a direção da Mirky sempre coloca, que é assim... Não queira fazer com que as pessoas riam, né? Não faça graça, seria, sei lá, talvez essa... Porque é o que ela fala, né? Você já é engraçado em certas situações, né? A gente caminha muito pela ideia do patético. É patético ser humano, né? É patético estar nessa situação dentro de um elevador, por exemplo. É patético a competição, né? A competição é patética. Tantas coisas que ele coloca, né? A dança, né? A dança pra você ser um garanhão é muito patético. Muito patético. Muito fora de moda. É muito... Fora de moda! É muito... Eu queria saber o que que explica, né? Eu não sei os outros, mas acho que todos nós, né? A gente ainda acha graça, depois de 50 mil apresentações, na mesma coisa, né? Porque eu acho que não deve ser a mesma coisa. Eu tô lembrando uma coisa que eu acho, assim, muito engraçada, porque... Vamos lembrar um pouco, né? A cena do que a gente chama quadros de uma exposição, eu tive essa ideia quando... Me chamou a atenção. Quando a gente vai as... Visita os artistas plásticos, né? O nome dos quadros são muito sujeitos. Então, tem lá. Mulher com a perna cruzada tomando café. E eu acho aquilo absolutamente cênico. Então, essa foi a origem dessa cena, que ela fazia parte da peça Valparaíso, que fala das artes clássicas. Então, ela virou um grande quadro, como a gente chama. E, para realizar essa cena, o que que acontece? A gente tem uma lista de nomes que podem ser de quadros que existem, de pintores consagrados ou não. E também podem ser nomes inventados de quadros que não existem. E quem vai falar esses nomes é o Marcelo, lá da cabine de som. E a gente não sabe que nome que ele vai falar. E cada um tem o seu kit de objetos. Que vai usar os mesmos objetos em composições diferentes. Então, isso mostra muito da personalidade de cada um. Porque, por exemplo, eu tenho uma tralha enorme, né? Que eu tento me livrar, porque ela só faz, às vezes, me atrapalhar mais do que compor. Então, cada um, você vai vendo as escolhas dos objetos, né? Eu estava até, na conversa que a gente teve com o Hiro, eu estava até ressaltando, porque é a personalidade dele da síntese, né? Daquelas coisas, tudo bem. E, se você for prestar atenção nos objetos dele, é o Hiro. E você, eu fico impressionada, porque você tem o quê? Você cortou uma placa de EVA, você fez um buraco nela. É uma coisa... É uma placa de EVA. Se alguém pega aquilo, vai jogar no lixo. Ah, isso aqui não presta. Pode jogar fora. Você tem essa placa de EVA, você tem metade de um chuveiro de banheiro, um chuveirinho, a borracha. Você tem um cacho de bananas e só... Ah, tem uma coroa, né? Eu não lembro. Não, tem a perna e mais recentemente eu adquiri um telefone. Isso, né? Tem uma perna, um telefone e o pano, que cada um tem o seu pano, né? E um dos quadros que o Marcelo fala com mais frequência, que aliás agora eu acabo de esquecer, deve ser a idade, que você coloca aquele EVA e você faz uma toca de nenê com aquele EVA. e quando ele fala o nome desse quadro, você corre com aquela toca e normalmente você... Eu olho assim no chão e eu acho aquilo assim tão absurdo, tão absurdo que toda vez eu dou risada. Então isso quantas vezes já aconteceu, né? Então isso é muito legal de ver, né? De ver esse seu lado que tem uma certa malícia também, né? A gente precisa ter essa... Não é porque a gente ficar lá fazendo dorô, yoga... Não, a gente também transita na malícia, né? Na crítica, né? No patético, na crítica. Isso é muito legal. É um... O que mais? Ah, tem a pergunta clássica que a gente fez para todos, não pode deixar de fazer para o Leandro, de qual o espetáculo da companhia você mais se identifica, mais gosta de atuar, enfim. Você já fez acho que quase todo o repertório da companhia, acho que com exceção do... Acho que duas peças, acho que o Murica Ok e o Desejo, que o Leandro não fez. Acho que o restante do repertório... E o Cordeiro. E o Cordeiro. Porque também não apresentamos mais, né? É, não remontamos esses trabalhos, mas o restante dos espetáculos o Leandro já atuou. Nossa! Essa é uma resposta que muda. Hoje. 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 É... Hoje. É... Nossa. É difícil. Todo mundo fez pausa para responder? Todo mundo falou que é difícil, que gosta de todas. Imagina. Faz aquela coisa do jurado de Chacrinha, né? Olha, todas são boas, mas... Nossa. Eu gosto muito... Tô tentando não pensar, mas não vendo. Tem. É... 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 Que implantão. Qual que você... Até travou. Travou. É... Eu também não sei responder essa pergunta. Porque... Nossa. Não sei responder. É... É difícil. Travou... O Leandro, né? Eu acho difícil porque... Até porque eu acho... Não... Não é difícil porque elas são muito diferentes uma das outras. Até acho que são continuidades, né? O que eu vejo que a gente tem... Se eu tivesse que responder, né? Eu não falaria que eu gosto mais. Mas eu acho que é a que a gente faz com... Nós estamos aqui conversando enquanto você entrava de novo, né? O que a gente faz com muita desenvoltura é o Sr. Calguini. Né? É assim. Ela é o concurso. A gente tá à vontade, tá... Né? Mas eu tô falando, Leandro, que... Eu também não saberia responder. Porque parece que as peças elas são um contínuo, né? Tanto que... Eu tenho até hoje dificuldades em separar. O tempo... É! O tempo suspenso da Garça e do Estranho Seres. Pra mim elas são a mesma coisa. É uma continuidade da pesquisa e da... São continuidades, né? Elas estão... Eu não sei. Eu acho... Mas enfim. Se você lembrou de alguma, quiser falar... Não sei, não sei, não sei, não sei, mas pode... Não tem. Não tem problema. Mas assim, é como... Vamos falar assim como simples. Talvez não seja nem o coração falando. Seja bem racional. É... O olhar urbano é muito forte. É muito forte. O slow. Ele é muito forte. Porque... Pra o intérprete, ele... Ele é sempre diferente. E ele é como se fosse um... Vamos chamar disso. Parece que um zero. Um estado de zerar. Né? Parece que quando você faz o olhar urbano em algum lugar qualquer. Você depois termina pensando o que você está fazendo. O que é isso que eu estou fazendo, né? Como é que essa relação público-pessoa-cidade, ou seja... Ou esse espaço, essa praça... Então, ele é o... Ele, pro intérprete... O intérprete eu, pelo menos... Ele é sempre muito rico. É uma peça que você termina... Com uma... Com uma respiração muito diferente da que você começou. Né? Com outras... Outras maneiras de enxergar mesmo o espaço. Então, essa ideia que é simples, né? Que é de andar mais devagar. Parece que reforça. Que é algo que é preciso ser praticado. É preciso prestar atenção. É preciso ir mais devagar pra você saborear. Pra você respirar. Pra você... Né? Tá mais vivo mesmo. Dentro das situações. Não passar por cima de um... Você olhou no chão. De repente tinha... Sei lá. Você tá lá na igreja. Tinha um santinho, assim. E o seu sapato ia pisar aquele santinho. De repente você não pisa. Independente das suas... Das suas crenças, né? Você fala em algum momento... Nossa! O que eu tô pisando? Né? Que pessoa que jogou, que deixou cair isso daqui? Quantas orações ela pode ter direcionado pra isso? Né? O que ela tava pedindo? Ou o que ela tava agradecendo? E ali você deixa o pé, de repente, e você respira. Então, só isso já vale, né? Já vale. Você realmente tá tendo um significado e, como a gente fala, poesia do concreto. Eu acho que o intérprete da companhia, o ator, que chega nesse nível, né? De compreensão e de prática, de olhar o pano, é quando ele pegou... A partir dali ele faz qualquer peça. É como você falou, esse é o básico, né? Mas ele é um básico muito difícil. Você mesmo já presenciou pessoas que entraram, ficaram aqui um tempo e saíram sem ter. Tinha outras coisas que faziam legais, mas essa parte ficou a desejar, né? E uma coisa que é uma experiência do olhar urbano, que acho que tem muito a ver com com esse momento que a gente tá vivendo e com a relevância da arte na vida das pessoas e no acesso a outras realidades. Uma vez a gente tava fazendo o olhar urbano e, quando terminou, uma pessoa veio conversar com a gente e disse assim, Olha, eu passo aqui nessa rua todos os dias e não tinha percebido essa parede laranja atrás de vocês. Então, através da dança, através desse deslocamento da companhia, a gente revelou uma realidade que a pessoa, no andar cotidiano dela, ela não tinha percebido. Então, a arte, pegando o gancho desse seu relato e trazendo uma memória desse espetáculo, dessa intervenção da companhia, é através da arte que a gente revela uma outra camada da vida para o público e para a gente também, né? Eu acho muito interessante. E acho que as pessoas que vêm de fora, elas não têm noção do preparo que existe por trás desse momento. É um preparo. Isso que você acabou de relatar e é o nosso grande desafio, né? É estar sempre atentos a oportunidades de mar. E é esse elemento cultural japonês que a gente tanto fala e tanto percebe. E eu acho que isso que você relata é uma das condições para você poder estar totalmente disponível para que esse momento se apresente, né? Se apresente, tanto no palco como na rua. E com o olhar urbano é onde a gente mais tem oportunidade de... Tanto que a Mitiko, a Mitiko Kano, que escreveu o livro sobre o mar, né? E que nos orienta muitas vezes na companhia sobre elementos culturais do Japão, ela reconhece a presença do mar nesses momentos do olhar urbano. Onde a gente pode instalar o silêncio, a nossa volta. Então, muito bom. E você permite a plateia olhar entre nós, né? Entre a nossa dança e a cidade, a plateia consegue observar outras camadas e os espaços vazios, né? Que a gente deixa entre o nosso corpo e a cidade. O Fábio que fotografa, né? Geralmente o Fábio Pazzini que fotografa. E é uma coisa muito engraçada porque a foto, mesmo estática, ela revela que parece que a gente está realmente num outro tempo. Tem tudo em volta e a foto congelou um momento. Isso eu acho impressionante. Tanto que eu vejo fotos desse espetáculo. Calma. Ah, Léo, que bom que você está conosco, que é nosso companheiro. É uma delícia nossa convivência. Eu espero que várias pessoas possam te ouvir com a maturidade, com a boa ideia que você tem das coisas que a gente faz. Vamos encerrando por aqui. Teria muito mais que a gente falar, mas quem sabe de uma outra conversa a gente possa fazer. Então, obrigada. Obrigado, Leandro. Beijo. Beijo. Não sai daí. Tchau. Muito obrigado. Obrigado mesmo por tudo. Ah, pela companhia, né? Por estarmos juntos, pelo que a gente consegue aprender, desaprender, fazer. Desaprender. Porque a gente vai vivendo e estamos bem, né? 21 anos de companhia, né? 21, né? 22, entendo. 25, slow. 15, trap. 22, україн. 20, 19... 20, 21, 20.